É meus queridos, depois eu sou o Verdose aí de Samba Tri, desejando uma ótima tarde pra todo mundo que tá ligado aí com a gente na programação da Rádio Nova Metrô nessa sexta-feira, um dia muito especial pra nós aqui da Rádio Nova Metrô, sempre é muito especial né, sempre muito especial, eu estou aqui com Gustavo Martins, uma salva de palmas pra esse patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, cara, seja bem-vinda mais uma vez irmão, antes de mais nada eu sempre costumo dizer que há pessoas, Rita Lee já presenciou inclusive né, a nossa saudosa Rita Lee ETs né, Baby Consuelo também, e o Zé também já presenciou também ETs, eu sei que tem gente que acaba sendo abduzida por ETs e não conhece quem é Gustavo Martins Neto, só sendo abduzido por ETs, e eu queria que a gente começasse já de música Gustavo, bora? Se é pra falar de amor, me deixa começar Sou louco por você, só não sei demonstrar Se é pra falar de amor, meus olhos vão mostrar Em mim nada mudou, você sempre será A luz que ilumina meu céu, um cantinho bom É a canção que eu mais gosto, é o meu lugar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Nem pensar, nem pensar Não tem problema aí na transmissão, o pessoal que tá com a gente através do Instagram Vocês desculpem, mas é o Gustavo, hoje ele resolveu zerar o game E quem é que tu trouxe junto contigo aí Gustavo? Conta pra mim aí Quem é que são os meninos que tu começou a recrutar agora há pouco tempo Pra tocar pagode contigo? Maravilha, Zé, primeiramente quero desejar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrô Dizer que eu tô muito feliz de estar contigo aqui A gente que já tinha marcado uma entrevista naquele caos que deu em maio Das enchentes, das águas em Porto Alegre Não deu pra comparecer por força de motivos, de força maior Mas hoje estamos aqui, tô muito feliz de estar aqui contigo De estar aqui na Rádio Metrô E eu não vim sozinho não, hoje eu trouxe essa rapaziada diretamente da Restinga Pessoal que começou agora, há pouco tempo tu tá recrutando Rapaziada que começou agora Entendi Rapaziada que tá começando Primeiro start Entendi Pra eu falar, o pessoal que tá vendo nessa câmera agora, esse menininho Ele não vai lembrar Mas o ano era 1900 e o Guaraná com rolha, pagode moreno? Pode ser? Pagode moreno Ele nem sabe, cara, mas eu sou primo da Rochelle, do Robson De isso, aquilo, outro E eu já era fã E sou amigo de infância do Gustavo Martins E esse cara eu tive o prazer de conhecer ele lá na Glória E de uma maneira ou outra a gente acaba sendo tudo feijando a mesma coisa Talvez nem sabia disso, porque eu resolvi falar ao vivo Pra poder enaltecer mais o Trump E mano, sou apaixonado pelo Trump de cada um de vocês Quem é esse rapazinho aí? Rapaziada da Pesada Rapaziada da Pesada Qual o nome desse rapazinho aí? Maurício Dornelis Esse é o cara É o nosso 01 do Pandeira aqui em Porto Alegre Pode ter certeza E aquele outro rapazinho lá? E também tô aqui acompanhado hoje também por Duda Carvalho Rapaziada diretamente da Restinga Essa rapaziada que tá sempre comigo Rapaziada que não me abandona nunca, cara Em todos os momentos, essa rapaziada tá comigo Não falei brincar Pagode moreno, né? Pagode dorinho Enfim, cara Tanto Vírus do céu Isso, mano Se eu começar a falar desses caras que estão aqui hoje A gente termina só na semana que vem, cara Da história rica Mas eu queria só enaltecer o trampo de vocês E voltando novamente pra ti, Gustavo Que eu tenho o maior, cara Agora de verdade Seja bem-vindo novamente ao estúdio da Rádio do Metrô Eu tenho o maior respeito, carinho, admiração Sabe que a gente acaba Transcende os laços de amizade E, cara É muito importante te ter Novamente aqui na Rádio do Metrô, viu? Que legal, Zé Que legal, que bacana Eu fico feliz demais Agora Falando assim Eu contigo aqui Eu tô em casa Eu tô me sentindo em casa Inclusive ontem eu encontrei a tua mãe Olha que loucura Encontrei numa fila onde tem ela E ela disse assim Amanhã eu vou lá incomodar vocês Eu disse Amanhã eu tenho um encontro com o Zé Amanhã às 5 horas da tarde Eu vou lá incomodar De certo não Vem porque também esse tempo tá meio louco, né? Mas mandar um abração pra Thiago Acira lá Que demais, cara É muito paixão também Mano, é muita história Desde os 5 anos de idade Eu sempre costumo dizer pro pessoal Que eu falava Eu tinha uma banda de pagode Que eu fazia parte Que era o pagode da amizade E eu tive o privilégio De ter Gustavo Martins Como meu viola, mano Que loucura, velho E agora relembrando também Tu sabe que tu foi o cara Que proporcionou a minha primeira viagem internacional, né? Tu tá... Mentira? Eu? Tu foi o cara Porque na época Na época eu ainda não fazia parte A gente não tava tocando junto Assim, mas eu lembro de uma viagem Que a gente foi fazer Que é o Val do Sul, mano Que é o Val do Sul Que eu Que tinha a idade um pouquinho, né? Mais avançada Fui de responsável de vocês Juntamente com o Nego Humano É verdade Então eu sou grato a ti Porque tu foi o cara Que me proporcionou Porque vocês foram contratados Na verdade Foram contratados Pra fazer um show em Herval do Sul Que loucura, né, cara? É Uma banda mirim que tinha, né? Em cima Em cima da toca do coelho É importante Em cima da toca do coelho Em cima da toca do coelho Mano, eu tenho uma pergunta Pra te fazer Antes de mais nada Gustavo Porque tu mal sabe E eu Cara Eu já defendo o samba gaúcho Mesmo não conhecendo A gente tem uma parada Eu particularmente Junto com o Júnior Acho que tu também Comprou essa ideia Da gente enaltecer demais O samba gaúcho Quando é amigo meu Potencializa meu E eu sou filho de algum, né, cara? Filho de algum tá sempre na guerra E eu tenho uma pergunta Cara, eu tô desde ontem Falando, meu A pior coisa que tem É quando tu vai entrevistar um amigo Saca? Pra quem é da comunicação É difícil Mas eu tenho uma pergunta Que eu vou fazer pra ti, Gustavo Que é Que é Que matelou muito na minha cabeça ontem Que é uma maneira de provocar O que que é, cara? O que que é o sucesso Pra Gustavo Martins? O sucesso pra mim, cara O sucesso pra mim Ele é Ele é uma coisa assim Tão simples O sucesso pra mim É estar aqui contigo hoje É estar aqui com essa rapaziada É eu ter A A segurança de poder ligar pra eles E eles me atenderem Como hoje aqui Eu fiz um convite De eles estarem aqui Fortalecendo Eu estar na presença de vocês Aqui do Júnior Bell Um cara assim Que eu tenho uma admiração Isso pra mim é o sucesso O simples da coisa Eu acho que Eu acho que Eu acordar todos os dias de manhã E ter assim comigo Que hoje eu vou poder Sair Eu vou poder encontrar Aquelas pessoas Que eu gosto Aquelas pessoas Que admiram O Gustavo Martins Que admiram o meu trabalho Cara, isso aí pra mim Isso pra mim é um sucesso Isso pra mim é um sucesso Que demais Era o que eu esperava mesmo Porque o pessoal sabe E é importante dizer isso Que Gustavo Tirando o Brasil Pra onde tu já viajou pra cantar? Cara Poxa Cara Tu sabe que Coisas assim também Que as vezes são Eu já vivi algumas coisas Alguns sonhos Que eu nem Imaginava Nem sonhei na verdade Né Um sonho acordado Claro Já tive a oportunidade De viajar Levar a nossa música Isso eu tenho um orgulho Assim enorme De dizer que eu pude Levar a nossa música O nosso samba Aqui do sul Pra Europa Conheci alguns lugares Pude Levar o nosso canto Aqui né Juntamente com a rapaziada Do samba Tri Essa rapaziada Que é É parte da minha história Né cara E com eles Eu tive a oportunidade De tá levando Eu digo assim A nossa música aqui O nosso samba do sul Pra lá Coisa que eu Jamais imaginei Né cara Cara Que é demais Cara É demais E a gente fica A gente se questiona Eu falo isso pra ti Que hoje Hoje é resenha né Resenha de nego velho Porque Mano Quem te conhece Quem conhece O CPF Gustavo Martins Sabe que é um cara Que vai lá De chinelinha de dedo Ali Aí vai ali no mercado Troca uma ideia Com um Troca uma ideia Com outro Casa Vai pro Trampo A gente se encontrava Dentro do ônibus Ele e a viola dele Terminava o trampo Casa Saca Meu Aí Um estor absurdo Onde Quem já conhecia Gustavo Martins Não se surpreendeu Né Porque obviamente Que a gente Eu não sei Se é uma parada Que eu digo De ego Eu não sei te dizer Se é ego Ou a ânsia Da gente A gente que é amigo Que conhece a tua qualidade De querer ver tu bater no teto Ficar lá E ficar E ficar O homem foi Bateu Voltou E continua Proporcionando Pra nós gaúchos Cara Um samba Delicioso Gostoso demais Então Essa parada me pegou Falei mano O que será que deve ser sucesso Porque Tu pegou Obviamente A gente é criada cruzeiro Né E Mano A gente É aquele sonho Ou tu é jogador de futebol Ou tu é música E tu bateu no teto De verdade Tá ligado Bateu lá em cima Lá E Chega a ter alguma outra ambição Gustavo Dentro da questão de músico Chega a ter alguma outra ambição Referente a música Referente a carreira de Gustavo Martins Sim Tu sabe que a gente Tá sempre Né A música Ela é assim Né Eu 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 costumo dizer que eu escolhi viver de música Poderia fazer qualquer outra coisa Até Como tu citou Né Por onde a gente Da onde a gente vem Né Tu sabe que ali a gente tá Exposto a qualquer coisa Inclusive pelo lado negativo Né Mas eu escolhi viver de música Né Sempre amei isso que eu faço Pra mim música Ela é É tudo 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 na minha vida Parte da música Tudo que eu alcancei Tudo é através da música Amizade Família A família se aproxima também Em função da música Né Por vezes a gente tá um tempo Afastado da família Daí a família Um lá tá fazendo aniversário Aí convido o Gustavo Pra ir lá cantar Daí a gente vai A gente reencontra Os próprios familiares Que há muito tempo A gente não vê Né A gente reencontra Os familiares no velório Porque o Gustavo vai lá Cantar no velório também A gente vai E a gente faz Então quer dizer Tudo é música Né cara E eu diria pra ti Que ambição Cara A minha ambição Como eu te disse É poder manter Isso que eu faço Né Tá sempre nesse contato Com a música Trocando energia Com toda essa galera Que me acompanha Que me acompanha já há anos Né cara Essa galera Que chega hoje Também Que muitos não conhecem O Gustavo Passa conhecer o outro lado Do Gustavo Nesse outro momento Cara então A minha O meu desejo A minha ambição É isso Poder levar isso aí Desejo só saúde Poder levar a vida assim Fazendo isso Que eu amo Que demais cara Gustavo Martins Que inclusive Júnior Belo Inclusive Queridos Tu tem noção De quantas Quantas crianças Tu já deu aula E tu já formou Como músico Cara Dentro Pouca gente sabe Não sei se isso É de domínio público Mas aproveitando O canhão Da Rádio Nova Metrô Que tu também Dá aula de música Para as crianças Inclusive Onde nós somos crias Lá do projeto Do Paulo Jorge Fora os outros aí também Tu tem noção De quantas crianças Tu já Assim como o Júnior Tu já salvou Já trouxe Trouxe para esse caminho Da música Cara É verdade Tu sabe que isso É um trabalho Que eu nunca coloquei Assim para a rua Nunca divulguei Muito essa parte social Mas sim Eu tinha um projeto Juntamente com a Mavitron Na nossa associação Da Grande Cruzeiro Onde eu participei De um projeto Durante nove anos Com aquela gurizada Ali da Cruzeiro E assim Cara Isso que é O bacana O gratificante Da história Às vezes eu estou saindo No meu portão E vem um Correndo lá Oi senhor Eu estou tocando Um violino Que nesses dias Caramba Eu encontrei Um dos alunos Daí ele disse Pô eu estou tocando Um violino senhor Eu digo Poxa Olha aí que bacana Não sei Agora ele está fazendo Parte de outro Projeto né Mas eu fiquei impressionado Assim De saber Que bacana Cara Um moleque Um guri lá da Cruzeiro Lá tocando um violino né E saber que eu faço parte disso Eu fui também Eu faço parte Fui um espelho Para isso acontecer né Cara De tanta coisa Que a gente vê ali Que a gente presencia Bah Um orgulho muito grande Então é uma coisa Também que eu pouco Sempre eu nunca Divulguei essa parte aí Mas é uma coisa Também que eu tenho Assim Um orgulho muito grande E é muito bom Ver essa gurizada Às vezes nem é Muitos deles não partem Especificamente Para o lado da música Mas quando eu Encontro Um deles Num 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 Zafre da vida Agora já fazendo Uma propaganda aqui Num Num Carrefour Como um Para o outro ator Como fazendo alguma coisa Isso pra mim É uma coisa assim Cara Que não tem preço É onde eu chego Assim Pô Valeu Valeu Todo aquele tempo Ali envolvido Né De poder Passar uma mensagem Legal para essa gurizada Né Muitos não vêm Pela música Porque Né Precisa correr Para o outro lado Mas é muito Muito bom Muito bom Que demais Cara Hoje a gente vai conhecer Um pouquinho mais É como é meu amigo E a minha obrigação De pai Porque obviamente Eu sempre falei isso Cara Imagina eu como pai Deixar o meu filho Com o Gustavo Martins Cara Para ele poder Conduzir demais Júnior Belo Tem pergunta E Júnior Então Eu queria fazer uma pergunta Que eu entrevistei O Paulista Uma curiosidade Na verdade Vai ser até um corte A tua resposta Entrevistei o Paulista Em 2016 Na época Estava assim Num crescente Muito bacana Fazendo a rapaziada Do Rio Lá Imagina a samba Toda a rapaziada E a gente optou Por fazer com ele Né Pelo momento Por trazer uma coisa Nova também Porque ele estava Fazendo um som Diferente A referência maior Que a gente tem Que a gente tinha Na época Sempre é o prateado Né Mas A gente buscou Essa outra Até mesmo a sonoridade Do CD Que tu pode escutar Ele pode ver Que ele é bem diferente Do que acontece A gente buscou isso Mesmo assim Não muito elaborado Que fosse ser assim Dessa maneira Mas a gente buscou Fazer essa mescla E também a gente partiu Lá para São Paulo Que foi fazer com o Lafayette Foi um cara assim Sensacional Um cara que Ele nos acolheu Na casa dele Né A gente Todo período de gravação A gente ficou na casa dele Assim Um cara assim Sensacional Foi um aprendizado Além da gente Ter a produção dele A gente pôde vivenciar As coisas ali Aprender muito Eu fui um cara Que aprendi muito com o Lua Eu sou muito grato ao Lua E sem falar Na qualidade do trabalho dele Né Eu Tipo assim Claro que eu amo geral Mas a parte dele Foi uma coisa assim Cara Que Foi muito Como é que eu vou te dizer Assim Foi uma coisa muito Muito espontânea Né A reunião Dos músicos Para participar Ali na parte dele A gente trabalhou Com a base toda do fundo Né Cara Quando eu me deparei Com toda Com toda essa rapaziada Sabe No estúdio De eu ter eles Como base Assim Eu digo Nossa senhora Que palhaçada é essa aí Né cara O negócio fica fácil Né Aquela batucada De malandro Então o Lua Foi uma coisa Muito assim Coração Né O Lua Foi uma coisa Muito coração A parte Que eu digo A parte do Leandro Sapucaída A produção dele Foi uma coisa Mais técnica E tal Né Mas o Lua Ali foi coração Total Cara Coração Total 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 Eu tenho Muita gratidão Ao Lua Sai Tristinho De Só Alegria Sai Só Alegria Inclusive Foi produzida Lá no Rio de Janeiro Com Sapucaída A minha vida A minha vida Hoje em dia É só alegria Não posso negar Eu encontrei Um amor De verdade Que entende O meu jeito De amar Mas não me vem Com essa onda De insegurança Querendo brigar Com ela A minha namorada Incomode seu olhar Sem parar Sem parar Cheia de ciúme Você finge Nem notar Mas não dá Mas não dá A minha namorada Incomode seu olhar Sem parar Sem parar Cheia de ciúme Você finge Nem notar Mas não dá Mas não dá Você me mandou Embora Maravilha Maravilha Gustavo Martins Aqui no estúdio Da Rádio Nova Metrô Mandando um grande abraço Aqui pro Luan Ramos Falando Queller Pereira Chamando o Queller Pereira Pra vir aqui junto Aqui também Referência Falando sobre o pessoal Do pagode do Dorinho Também aqui O Luan Ramos Tá ligado com a gente Na programação Robertinho Produtor Também já passou por aqui Nego B Esse é monstro Tá aí Ligado com a gente Vamos ver quem mais Que tá ligado aqui Com a gente Na programação Mandando aqui O Queller Que tá aqui Queller do Dorinho Tá aqui ligado com a gente É o que ele diz É exatamente É uma escola Né velho Maurício do Pandeiro É um cara Que De toda a minha admiração Como profissional Ele talvez Não vá nem lembrar Mas a humildade dele Da humildade dele No Acadêmicos Foi em ensinamentos Tem como grande mestre Tem o Luan Ramos Lá no Acadêmicos Lá tu deu aula Lá pro A gente tocou Lá no Sambon Caldeirão 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 De cantor A gente Comunha também Moisés Aqui também Tá ligado com a gente Ex-vocalista Jeito Carinhoso A gente tava falando Sobre isso Olha aí Jeito Carinhoso Cantava E ainda canta muito Deixa eu perguntar Uma coisa pra vocês Não sente falta Porque a gente tava falando Eu sou muito saudosista Porque a gente tá velho Todo mundo aqui Tem cabelinho branco A gente tava falando Falando com Agora Não vou esquecer Quem é que vem aqui No estúdio Que tá no A5 Esqueci Daquela época Que tinha uma turnê Que a gente fazia Acho que foi o Tequim Eu acho que Cara na época Que vocês faziam Uma turnê Que começava aqui Na Zenha Que evolução Aí vinha aqui Pra cervejaria Zenha Depois ia a estúdio Carinhoso E era uma cacetada Vocês não sentem falta disso Como é que tá Vocês não sentem falta Daquela loucurada Que vocês tinham Cara Era bastante casa Aquela loucurada E hoje vocês estão mais Vejo vocês mais longe Vocês não sentem falta Desse corre Cara Era outra correria Era bastante casa Era outra correria Pô Eu lembro que nessa época A gente tocava Era quatro Cinco na noite Isso Cinco na noite Mas no Daurinho Ainda fazia aquele tempo Que a gente tinha Muito playback Tocava Fazia playback Saia Duma Tinha ali na Na João Pessoa Atro Capitão Sete Isso Mas fazia playback Ah no Atro É saudoso o Atro também O Brasileirinho Brasileirinho Raiz Chegava lá Na Raiz Mas chegava Sete horas da manhã Pra tocar na Raiz Nossa senhora Você não sente falta Você não sente falta Escorre assim Ou hoje está mais tranquilo Cara Cara É gostoso Eu assim Particularmente Eu Eu Baixava o máximo Mas hoje assim Hoje eu tenho Eu tenho optado Por fazer Enxugar as coisas E fazer com uma qualidade Maior Claro que essa época Era sensacional A gente saia A gente fazia Cinco na noite Fazia Começava aqui na Zona Sul Parava na Zona Norte Sexta Sábado e Domingo Durante a semana Grande Porto Alegre Bistrô Grande Porto Alegre Bistrô Mas hoje assim Em um outro momento Hoje eu tenho Eu tenho optado Assim até por Às vezes Eu tenho um cara Que eu sou Assim Eu sou Eu admiro muito Que é o Ulisses 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 Meu parceiro Ulisses Tá comigo lá No Imperador de Samba Eu vejo o Ulisses Ele tá aqui Ele tá lá Às vezes eu olho Eu tô assistindo O vídeo Eu digo Bah mas o cara Não tá mais no mesmo lugar Cara Mas é o mesmo dia Mas o cara trocou De outro O cara tá em outro lugar Ele tem uma energia Agora o cara Tá de violão Agora ele tá com a banda Pô agora tem até Sopro na banda Sabe E a gente tá tudo E é os gris de 20 Né cara É os gris de 20 anos Eu acho assim Eu acho assim O máximo Sabe Essa energia Mas eu Eu confesso Que hoje Eu já não tenho Mais essa pegada Eu só não sei Se você não sente Falta daquilo A galera ia muito Pra curtir O grupo Tipo A gente Em específico Hoje é show Do Louca Sedição E a galera Pra ver O Louca Sedição Exatamente Hoje a galera É pra ver Lá os guridos A banda carinhosa Então tinha a galera Que ia lá Só pra ver A banda carinhosa E tinha aquele show Do Araújo Viana Que a Raiz Reunia toda a banda Era lotado O Araújo Só de bandas daqui Né Hoje eu acho Que rola mais É a festa Né O Junior Bellas Faz um evento Lá É o evento Toca Dependente de quem toca Creio eu Hoje Mas é o evento Não é mais O pessoal tocava As nossas músicas Diferente Hoje a gente toca mais O cover Assim É mudou um pouco Acho que mudou Mudou a característica Mudou Mudou bastante Mudou a característica Mudou Mas tem todo mundo É rapaziada Tudo é talento Muito talento E Gustavo E vindo pra vocês agora Gustavo Mais pra essa questão Do Gustavo Martins Junto com esse teu projeto Pouca gente sabe Eu não sei se eu posso divulgar Mas vou divulgar mesmo assim Você fala Ali mora meu parceiro Sabe a que é casa minha mãe Ali ó Ali mora aqui Gustavo Coisa boa Como tá essa questão Como é que tá essa questão Do estúdio Tu tá produzindo pras pessoas Como é que tá A questão nova Essa versão Gustavo Martins 4.0 Que legal Sabe que Eu tô com o meu espaço Lá já Faz um bom tempo Que eu sempre Me aventurei Em produzir Né Mas agora Assim de fato Eu tô entrando Nessa parada Até virando Um pouquinho mais A página Um pouco de sair Um pouquinho da rua Pra poder trabalhar Um pouquinho mais No interno Mais no bastidor Da coisa Então eu venho Me organizando Pra isso Venho buscando isso Mas já Há bom tempo Já que eu faço Trabalho de publicidade Prestando a minha voz Pra um Por uma chamada Pra uma dublagem Mas agora Eu venho Me aprofundando Ainda mais Nessa parte Cara que demais E o pessoal Quiser Tipo Eu quero Você produzir Gustavo Martins Rola isso Ou tu tá mais Voltado pro teu Trampo mesmo Rola sim Zé Rola A gente tá aberto Aí aberto Pros trampos Já pensou Você ter seu trabalho Produzido Pro Gustavo Martins E vem com esse time Junto E com esse time Essa galera Tá comigo Essa rapaziada É firme Firme na paçoca E mandando um grande abraço Pro pessoal Que tá ligado Aqui Que eu vou tentando Aqui mesclar Entre a resenha Mandar um abraço Pro pessoal Aqui Que o Kelly Tá mandando aqui O Gustavo Lembro dele No jeito carinhoso Cara Era o que a gente Tava falando aqui Muita referência O Leonardo Também tá aqui Mandando um abraço Aqui pra ti Nossa referência De Porto Alegre Que o pessoal Mandando Gustavo Perguntar pra você Vocês têm noção Do tamanho De vocês Vocês já chegaram A Tipo Porra mano Olha só O que é o que eu consigo Você já tem noção Do legado Que vocês já deixaram Já Que é a segurizada Nova Aqui tá tudo Vocês Te citam vocês Como referência Cara Você se sente Cara Tu sabe Que eu não Zé Assim sinceramente Mesmo Eu não Eu não paro Pra fazer Essa Esse análise Assim sabe Eu nunca parei Mas agora Até Quero mandar um salve Pra rapaziada Lá Do Samba De Rei Que eu tive a honra De participar Do Samba Da rapaziada Esse projeto Maravilhoso Sensacional Que ele exalta As nossas Coisas Aqui Mandar um abraço Pra essa rapaziada Agora eu tive lá Agora esse mês passado Mandar um abraço Pro Doutor Toda a rapaziada Lá O Nardes Rapaziada me chamou A gente precisa A gente precisa Da tua presença Lá A gente quer te fazer Uma homenagem A gente quer Uma participação Tua Lá Cara Naquele dia Eu fui lá Eu cantei Os guris Tentaram fazer Eu chorar Lá Pra me emocionar E não me conseguiram Muito pela adrenalina Porque eu Sinceramente Eu sou um cara Que eu não Eu não paro muito Pra pensar Sobre isso Como eu te disse O sucesso Pra mim É estar vivendo A coisa Estar vivendo Da maneira Que tem que ser As vezes Não tão muito boa De uma maneira Não tão muito legal Mas a gente precisa Viver Que tudo é experiência Cara Eu cheguei lá Cantei Foi sensacional Foi maravilhoso Poder cantar As nossas músicas As coisas As coisas Da nossa terra E cara Depois no outro dia Quando eu Voltei de novo Pro palco Quando eu Peguei o violão Que eu bati A primeira nota Cara Eu não consegui cantar Me veio todo o filme Daquela noite Me veio todo o filme Daquela noite Porque até então Tu não tem noção Eu como sou um cara Tu não paro Pra pensar Sobre Tu não tem noção Do que que é Né Mas O quanto é legal Tu chegar lá E ver Uma massa Cantando A tua música Né cara Então Cara É Que nem dizia Um Um grande mestre Que eu tive Mestre Zambuja Em memória Quem não faz com pouco Não faz com muito Né Então eu acho assim Que Pô cara O pouquinho Pra mim Ele representa Uma imensidão Sabe Eu não Eu acredito Que a rapaziada Aqui também Não para muito Porque a gente Tá nessa função A gente tá mais É por fazer acontecer Né cara Mas eu fico muito feliz É sempre uma honra Poder chegar Num lugar Como foi Esse samba E tu poder Tu ser reconhecido Né cara Isso aí não tem preço Né cara Cara Eu também não sabia Disso Aí reuniu Eu Márcio Boca Cara Todo mundo que passou No Dorinho ali Juninho do Cavaco Que era meu parceiro De quartos Sim Juninho Cara Quando eu cheguei lá Eu não sabia né Aí eu tinha tocado Com o João Lima Lá que eu toco Lá em Nova Angola Aí eu desci ali Na Saldanha Aí eu cheguei Lá vamos participar Aí eu cheguei Quando deu um bar Entrei no Cavarinho Lá Que eles deixam Tava lá o Kleber O Charuto O Curipa O YouTube mais velho Eu era Tinha 17 O YouTube também Mais velho Eu já to com 42 né Bah cheguei lá Deu aquela Nostalgia assim Cara Pau Vou dizer Eu chorei na hora Com os caras ali Ficamos ali Bah Fomos tocar Tocamos Curtimos ali A galera Cantou Depois fui pra trabalhar No outro dia Na minha ferragem Márcio Boca Me largou em casa Fiquei chorando E liguei Depois com o doutor O abuno me arrepiou Agora Foi O abuno foi muito louco Não deu tão cheio Porque choveu todo dia né Ali Não deu Mas o bagulho foi assim Top demais Porque ele veio 20 anos atrás E tipo Quando eu entrei Eu toquei Com o João Lima Foi o Yuri Vamos curir Novo Que é irmão do Vitor Lima Hoje o Vitor Lima né Carreira nova e tal Curisão estourado aí No momento e tal E o Yuri é o violão Eu tava falando pro Yuri Bah tu não tem noção Os caras me chamaram Quando eu fui tocar com o Dorinho Quando eu entrei no Dorinho O Márcio Boca Saiu pra entrar no Louca Sedução Então o Louca Sedução Foi montado né O Márcio Boca Aí eu entrei O Vitor Lima Então Eu entrei no Dorinho Então isso aí faz 20 e poucos anos Há muito tempo atrás Eu te falei Tu tem essa idade Então O Vitor Lima Tá tocando agora Quantos anos faz A gente A carreira do Yuri Que tá É novo hoje É o tempo que eu toquei No Dorinho Então eu tipo Bah falei pra ele Bah Eu matei chorando Na minha loja lá Fiquei o dia todo O que eles conseguiram fazer Foi muito tempo Era um piscar de olhos Né cara Era um piscar de olhos Passou tudo Mas o bom é isso É o quanto O quão vocês contribuíram De uma forma Irracional Na real Por mais que eu acho Que vocês estivessem Levanto uma carreira séria Tempos áureos De Porto Alegre Obviamente Tudo é cíclico Mas naquele tempo Vocês acabaram Por mais que estivessem Fazendo trampo De vocês ali certinho Vocês acabaram deixando Um bom legado Que vem sendo semeado Tinha 17 anos naquela época Que loucura Que loucura É Gustavo Me diz uma coisa E dentro dos projetos novos Como é que tá A questão dos projetos novos Cara Tá bacana Tu sabe que Eu tô Já há muito tempo Que eu sempre venho Com meu projeto acústico Sempre voz e violão E tal Né Mas Assim Deixando um pouco Eu costumo dizer Que deixando um pouco De lado Entre aspas O lado artístico Que é a questão De Música nova Compor e tal Que eu sempre tive Esse lado Mas Há muito tempo Ele tava Tava ali Na geladeira E agora Eu venho Projetando isso Inclusive A gente tá trabalhando Três músicas Composições Minhas mesmo E Também tem Uma parceria Com o Renan Malato Um parceiro que eu fiz Quando eu estive fazendo Uma temporada Em Belém do Pará Um grande parceiro E hoje tá vivendo Nos Estados Unidos E a gente tem Uma composição Inclusive ele já tinha Gravado no estilo dele Ele tem Um estilo mais pop Assim né E ele vivia me cobrando E aí quando é que tu vai fazer A tua versão no pagode Quando é que tu vai fazer Pois então Agora chegou o momento A gente tá gravando né Rapaziada Tá gravando comigo também Tá produzindo junto Pra gente Tá lançando aí Nos próximos dias aí A gente tá lançando Alguma coisa Isso aí é uma coisa Que a galera Me cobra bastante Há muito tempo E eu não tava conseguindo Entregar Agora tá chegando o momento Tá saindo três aí De primeira mão Aqui na nova metrô Três já de uma vez só Três de uma vez só Uma levada só Já vamos pro EP direto Vai enlouquecer com o Jornalbel Mas só a música Ou vai ter um audiovisual Aquelas paradas Que tu faz em Timista Ali dentro do estúdio Toda aquela questão Sim A gente pretende fazer Um audiovisual também Pra poder estar jogando Pra galera estar sentindo O clima do que tá acontecendo Lá dentro né Que legal cara E dentro Que a gente sabe Que não são poucas A gente A gente que conhece Sabe que não são poucas As composições Sai alguma Alguma das verdades Algum dos filhos De Gustavo Martins Pra nós Aqui na Rádio Jovem Petro Sai Claro que sai Inclusive vou fazer Essa aí agora Que tá saindo Que for nenhuma delas Tá Fazer O nome da composição É Game Over Música de Gustavo Martins Tudo bem Não quero nem saber Já tô cansado Desse seu papo furado Não leve a mal de você Eu tô legal Tudo tem seu tempo E para mim Tudo acabado Já cansei de ser Atele Seu brinquedinho E você tira Da instante Brinca a hora que quer Me deixa em paz Agora eu quero Ficar sozinho Eu tô te falando Vê se vai andando Sai pra lá Para de me perturbar Chega de mentir Para de conversar É tarde pra se arrepender Chegou o fim da linha Agora o que resta Meu bem Infelizmente Ninguém me ouve pra você Chega de mentir Para de conversar É tarde pra se arrepender Chegou o fim da linha Agora o que resta Meu bem Infelizmente Ninguém me ouve pra você Tudo bem Não quero nem saber De primeira mão aqui Caramba hein Caneta brabíssima velho Gustavo Martins do estúdio Falei caneta brabíssima Tô aqui com o Xande C Os compositores que a Rádio Metrô absorveu Que tá mandando aqui um abraço Pra ti aqui Gustavo É brabo demais Xande C Grande Xande Grande compositor Mas eu gosto do sul Que eu costumo chamar né Muito bom cara Ele e os gêmeos lá né É um trio É um trio sensacional na caneta também Mandar um abraço pra essa rapaziada aí Gustavo Martins Humildade Pura Produziu uma música Da minha primeira banda Fábio do Cavaco E Edinho do Violão Abraço do Diego Boca Tá aqui com a gente Olha aí o Diego Boca Rapaz Inclusive fazer um convite pra ele Que ele precisa ir lá Gravar um coro pra mim Essa voz é maravilhosa Essa voz é maravilhosa Esse cara é sensacional Canta demais Canta demais Um abração meu irmão Tem o Celo Costa aqui Fala Maurício Forte abraço Celo Marcelão Celo Cavaco Grupo Day de 10 aqui Abraços é grande turma aí hoje hein Abraço a todos E uma lembrança bacana Gustavo Martins Cantou uma faixa do nosso CD Flor Envenenada Divulgamos pouco Olha aí Mas está nas plataformas Grupo Day de 10 aqui junto Grupo Day de 10 Essa rapaziada eu tenho um carinho enorme também A rapaziada lá de Belém né Belém novo né A rapaziada do Leandro lá Mandar um abraço pra essa rapaziada Essa rapaziada é uma rapaziada que é É guerreira também da nossa música A rapaziada está sempre em movimento Mandar um abraço pro Leandro e toda a turma O Leandro também cara Um grande compositor que a gente tem O cara tem muita música A rapaziada que tá ligado com a gente aqui Tá falando agora aqui Tá fazendo aqui Eu fiz duas guias de composições minhas aí Ela sentou em cheio E a cura pro casal que tá aqui Tá ligadinho com a gente aqui Bah rapaziada precisa meter mais contato no Leandro Cara a rapaziada que tá produzindo A rapaziada que tá gravando Precisa chamar o Leandro e botar essas canções dele pra rua Cara o cara tem muita música Tá aí ligado com a gente E pouca gente sabe né O Junior Belo Mas o Gustavo vai tá Podemos falar ou não podemos falar Ainda não Ainda não Tá O Junior Belo quer pedir uma música? Opa O queijinho de Amara Marci sai Sai pô Grande cara Grande Bela pedida Bela pedida Música de André Renato Gravada com Samba Atri também Tá na gente Esse desejo inconsequente Sua vontade muito doida de se dar Tá na gente Redominando meu espaço Ganhando o coração que já soubeu Tá na gente Esse desejo inconsequente Sua vontade muito doida de se dar Tá na gente Redominando meu espaço Ganhando o coração que já soubeu Sonhar, sonhar Amar, amar, amar Amar como nunca eu amei Amar, amar, amar Foi com você que eu te encontrei Amar, amar, amar Como nunca eu amei Amar, amar, amar Foi com você que eu te encontrei Tá na gente Júnior Belo Júnior Belo sempre com o lado B da história, né Essa aí não pegou Eu comi um pouquinho a letra Porque fazia muito tempo, né, cara Muito tempo, velho É Que música boa, cara Que música boa Composição do André Renato E o Júnior mexeu na memória afetiva dos guris Que pelos olhos passou o filme inteiro Consegui ver Quem viu, viu Quem viu, viu Quem não viu Muito legal Obrigado, obrigado Obrigado pelo pedido Grande pedido Então Vá São 17 horas e 59 minutos Cara Mano Mandar o Tem um monstro aqui também Que obviamente antes eu terminar Se eu não falar que ele tá aqui Te mandando aplausos aqui Eu Aí vou tá Sendo hipócrita O Civil Te mandando um abraço Olha aí O Civil É o outro Também tem bastante composição Um cara que Que também tem feito muita coisa bacana aí Alô Civil Aí vai um abraço Obrigado Eu tenho pavor de terminar a entrevista, Negrão Juro por Deus, cara Que eu gosto de resenha E a gente acaba se vendo muito pouco Devido a correria do dia a dia, né Mas eu queria Como é que a gente faz Pra seguir Gustavo Martins Pessoal que não conhece É Spotify É Deezer É iTunes É Youtube Como é que a gente faz Pra encontrar mais o trabalho de Gustavo Martins Hoje encontra mais o trabalho No Instagram, né Zé No Instagram ali é onde eu tô Tô mais presente, né E agora pra dar um toque na galera Agora até TikTok Gustavo Martins tem Olha só que modalidade Mas devido aos filhos Mas aí tu canta e mete aqui a cabecinha A dancinha Faz um negocinho também Devido ao meu filho, cara Mas claro que não tem dança minha lá, né Mas devido ao meu filho Hoje o Gustavo tem até TikTok Olha só que modalidade Que coisa de novo É sempre dos filhos Mas assim A galera pode encontrar lá É Arroba cantor Gustavo Com dois t's Martins Arroba cantor Gustavo Com dois t's Martins Aí lá Eu tô Tô mais presente lá Trocando uma ideia com a galera E aí esse pessoal tá sempre contigo Esse pessoal pra contato Pra shows Isso, aquilo, outro Entra em contato contigo Ou cada um tem seu Tem seu arroba ali Ou os gritos tão mais quietinhos Como é que tá se... Os guris aqui também, né Rapaziada aqui Até Estendendo um pouquinho mais Falar sobre o pagode Que tá acontecendo Do Maurício Uma vez por mês Lá na Restinga Uma vez só Porque os guris já chegaram À idade de 20 anos Não dá pra dançar Aquela idade Tu sabe, né Então é reduzido É uma vez no mês A gente fez a estreia lá No mês passado Que foi um sucesso Aquela comunidade é sensacional Rapaziada lá É de chegar mesmo Aonde que tá fazendo Na quadra mesmo Da Restinga Aonde que tá fazendo No Bar Arriba Bar Arriba Isso, Arriba Bar Tá, mas isso é Perto da onde? Aonde? Na New Wolf, né Duda Mas aí é principal É bem... É... É bem próximo A quadra mesmo Da Estado Maior Ah, então E é uma vez por mês É, esse agora é o... Participação do Everton Lá Mentira Everton Dornelis Mentira, cara Tá aí Nós cantamos de palmas Tavam lá, né Tá aí o pagodinho Do Maurício Dornelis O seguinte Fica ali na Avenida Economista Milo Wolf Na Restinga E ele vai convidar aqui Everton Dornelis Do Pagode Jorim Vai estar junto Amigo Sabim Vou estar nessa aí Na segunda edição Vou estar presente Vocês estão convidados lá também No dia 1º de setembro Podia ter trazido um pouquinho antes Pro dia 30 de agosto Que aí ele fica louco, né Porque aí já faz o dia do meu aniversário Olha aí Será que vão ter que antecipar Essa jogada aí Tá aí aparecendo pra vocês aí, ó No dia 1º Dia 1º Dia 1º E a ideia é ser sempre uma vez por mês E a nossa banda é nóis, né Gustavão, Duda, Mano Mano Carvalho Churico na materna Caramba Tuzino, Trompete Tuzino, Trompete Sabe que essa... Senhores, faça um favor pra vocês mesmos, cara Vão nesse evento Essa que teve foi muito bacana Essa que teve essa edição passada Foi muito bacana Jorginho vai fazer violão lá, Jorginho do Calbira É, Jorginho Sanzalo Vai fazer violão Não tava, tá bem legal Show de um boa Depois mandem pra nós aqui o Flyer Pra gente poder divulgar aqui Nossas redes aqui Porque é... Meu, tá maluco É aula, né O cara vai colocar pra beber Tem que pagar... Quanto é que paga a entrada? Tem que pagar no mínimo 100 contras, né O covelho ali de vocês ali Porque é boa 10 reais lá da retinha De uma unidade, né 10 reais é entrada lá Tá, e como é que faz ali pra seguir? Arroba Maurício do Arnets Arroba Maurício Dornelis Dornelis com dois Ls Dois Ls Arroba Maurício Dornelis E o nosso parceiro lá? Duda Carvalho Arroba Carvalho ponto Duda Arroba Carvalho ponto Duda Tá aí O pessoal seguindo as redes Porque isso ajuda demais, né E... Mais algum projeto Mais alguma coisa Que tu queira trazer também pra nós, Gustavo Que tu queira... Eu quero fazer... Eu quero deixar aqui então, né Pra galera ficar ligada, sabe Ficar ligada aí Que a gente tá procurando fazer esse trabalho aí E... Acredito que até agora O final de setembro A gente vai tá lançando alguma coisa aí Né Vamos... A ideia é lançar uma de cada vez, né Pra chegar até o final do ano Né E... Convidar toda a galera Aqueles que não sabem ainda Eu faço um semanal Ali na Avenida Cavalhada 5055 Em Treco e Companhia Né Que é o meu semanal Lá onde eu faço o meu acústico Eu tenho da semana de quarta-feira E aos sábados que a gente faz Um acústico também Eu e o Duda Carvalho A partir do meio-dia Então tá todo mundo convidado pra ir lá Fazer uma boquinha Tomar um choppinho E curtir boa música Que demais E o Carlos tá falando aqui, ó Próximo ao camelódromo da Restinga Tá tudo certo agora aqui Fica aí, Carlos Que ajudou demais aí Ajudou demais E, mano O que eu tenho pra falar pra vocês, cara Antes Vamos terminar com música Que aí não me dói tanto, tá Mas eu queria de novo Gustavo A Rádio Novo Metrô Que foi fundada no ano de 2016 Eu sempre passo nessa tecla, sabe Com o fim das rádios FM Pra segurar o barulho do sangue Do pagode de Norvelo Que bota a corrida na mesa Dos meus filhos, inclusive Ela teve essa ideia fantástica De construir Essa fábrica de sonhos Chamada Rádio Novo Metrô Dia 15 de fevereiro de 2016 E a gente sempre preconizou Pro samba gaúcho Até Pra que o Ferruge Aqui bagunçar o Coreta E a gente acabar virando Uma rádio nacional Mas a gente sempre preconiza Muito o que é nosso, cara E hoje é um dia muito especial Pra mim Eu tenho uma parada Que tu conhece a minha família E a gente tem Mano Uma parada de ancestralidade De gratidão De dever De gratidão Então, assim como o samba de rei já fez Eu queria te enaltecer Enalteceu o trampo de vocês Dois caras Não desmerecendo o nosso parceiro Do Tantan Mas o que vocês fizeram E o que vocês fazem Com o samba gaúcho, cara É Por mais que a gente faz um trabalho De empatia Se colocando no trabalho De vocês Daqui a pouco Há 20 anos atrás Era só um trampo Era só pra fazer um samba Tomar um gelo E curtir com os amigos Mas vocês fizeram Com tanta Mano Com tanta genialidade Sabe Vocês plantaram Uma parada tão gostosa No coração da gente Que hoje o samba gaúcho Deve muito a vocês Então eu tô aqui Em nome do samba gaúcho Agradecendo de verdade Falando muito obrigado Por vocês assistirem Muito obrigado Porque vocês estão fazendo De ter como se fosse um irmão De verdade Obrigado Que bacana Obrigado assim De verdade por ter assistido Por ser esse cara íntegro Um cara que a gente briga Unhas e dentes aí na rua Baita de um pai Um irmão fantástico Obrigado cara Obrigado por tudo que tu faz E vou Dizer que eu sou teu fã É chovendo uma olhada Tá ligado Mas hoje aqui Com uma rádio no metrô Eu queria que todo mundo Olhasse com mais atenção Pra esse cara E Sempre quando eu vi isso na rua Cara No mínimo reverenciar Porque são São gênios do samba E do pagode gaúcho Se hoje em dia O pagode gaúcho Tá Num patamar acima Não tá do jeito Que a gente queria E pode chegar Mas graças a esses dois caras Que estão aqui hoje Que ajudaram pra aumentar a cena Assim como o pagode Do Arinha e tantos dois Cara Vocês são fodas Obrigado Que bacana É gratidão imensa Porque A gente A gente assim A gente faz um elo Na verdade Hoje eu me sinto assim A gente faz parte desse elo Porque antes da gente Veio outros A gente tem um meio E hoje a gente vê Essa rapaziada Que tá chegando Hoje aí A rapaziada Chegando com força Eu parabenizo Assim A rapaziada Que chega com força Chega organizado Chega fazendo certinho Sabe Chega comprometido É lindo de ver A gente fica muito feliz Hoje eu sou um cara Que eu tenho um projeto Que eu ando A minha carreira Hoje ela anda mais No paralelo Depois que eu abandonei Abandonei Entre aspas Abandonei Não Saí do grupo Pra fazer uma carreira solo Uma carreira Que eu digo não solo Uma carreira de parcerias Aqui os guris comigo Que são meus parceiros Sempre quando eu preciso Eu ligo pra eles Ô cara Eu tenho uma ideia Vamos fazer uma parada lá Pintou um esquema lá Eles estão comigo É vocês aqui da rádio Né Então eu digo Que não é uma carreira solo É uma carreira de parceria Né Mas É tão bom ver Né Hoje eu vejo A rapaziada nova Eles vêm Eles me abraçam Eles Eu fico assim Pasmo Sabe Grato muito E muito feliz De ver a rapaziada Que chega com qualidade Às vezes Nem é tanta qualidade Mas chega organizado Isso aí faz a grande diferença Né Porque Pra chegar um pouquinho Mais à frente É só com organização Com determinação Às vezes não é nem a questão Do cara Ah o cara toca demais O cara canta muito O cara Mas não é isso É É É Comprometimento Com Com a arte Né É o que eu sempre boto Em primeiro lugar Cara Pra mim Não importa Da maneira que for Porque A coisa Ela mexe É com o coração É sentimento Eu não Eu não almejo Assim muita coisa Em cima do que eu faço É legal Essa história É bacana São muitos anos Mas eu não tenho Eu não almejo Muita coisa A não ser isso Fazer com amor E receber A gente fala das nossas coisas Né Sempre em prol disso É um projeto É um projeto Como eu vi Esse projeto novo Agora Dos acústicos Cara sensacional Sensacional Poder Tá trazendo Os novos talentos Ali Uma rapaziada nova Tem um som Porque eu falo assim Hoje Eu vejo Tem alguns ainda Da minha época Agora que eu não vou citar nomes Que as vezes eles dizem Pô mas a gente precisa De um Agora a gente não tem Uma rádio Claro A gente não tem Uma rádio aberta Pra gente poder Tá divulgando Mas cara A peleia começa É assim como vocês Hoje a gente tem Muito mais espaço A bem da verdade A gente tem muito mais Voz Do que antes Quando a gente começou Quando a gente fazia Esse movimento Que tinha aqui na Zenha Eu não tinha voz Era a metrô Que tinha Mas era um espaço Que Ele era limitado Antigamente a Rádio Princesa E antigamente Bem antigamente A Rádio Princesa Mas a gente não tinha Essa voz aberta Diretamente Com o público Hoje eu vejo vocês Vocês fazendo ação Diretamente Direto com o público Então cara Eu só tenho a parabenizar A vocês O movimento acontece Graças a vocês Hoje eu digo Graças a vocês Que fomentam o negócio Que acontecem as coisas Aqui em Porto Alegre Olha Vocês estão de parabéns Parabéns mesmo E feliz de estar aqui Com vocês Agradecido demais Que é isso Tomei na canela Toma distraído Então tá Vamos terminar por aqui Você aí de música Então já sigam Nas redes sociais Aí Arroba Cantor Gustavo É importante dizer isso Meus queridos Gustavo com dois T's Tá Isso aí Gustavo Martins Com dois T's E tá aqui No estúdio da Rádio Metrô Vamos terminar por aqui De música Vamos fazer mais uma Aqui também Que eu gosto Então Uma música Que eu tive o prazer A honra também De gravar lá Com o Samba Tri Música de Luiz Cláudio Picolé Foi tão gostoso A gente se encontrar Depois de tanto tempo Sem se ver Será que rola Alguma coisa no ar Se você não tem Nada pra fazer Vamos sair Pra gente conversar Vai ser legal Se a gente se envolver Mas o problema É que a chuva Tá caindo E eu vou ter que te abrigar Pra em casa A minha cama Tá querendo Nós vamos pedir Um pouco Pra fazer Amor Enfim Agora já é mais lugar Eu já senti Que aí O jeito é ficar com você Assim Eu posso dizer a verdade Que ainda vejo Uma saudade Guarda ela aqui Dentro de mim Guarda ela aqui Dentro de mim Guarda ela aqui Dentro de mim E aí E amanhã Amanhã tem Dentro do sujo da rádio do metrô Apresentação do chú No tá combinado Apresentação do chú Cantor chú Que vai estar no Tá combinado Entrou agora No grupo tá combinado A partir das 14 horas Às 15 horas Vai ter o dinê Cantor dinê Vai estar aqui amanhã No estúdio da rádio do metrô Diretamente do Rio de Janeiro Santa Catarina Vai passar aqui E Batucaí Rio de Janeiro Também Gostaria de agradecer A pessoa de todos Que estão junto com a gente Aqui na programação Já sigam Nas redes sociais Aí então Cantor Gustavo Martins Ali vai estar Arroba do restante Dos meninos Que estão aqui No estúdio da rádio do metrô Vou me despedindo por aqui Porque eu tenho Pavor de lives Cara Porque eu sou Eu tenho uma beleza Meio pitoresca Então deixa eu mandar Um abraço aqui pessoal Feito Agora você que está curtindo A pílula Isso aqui é a mulher Isso aqui é a mulher Isso aqui é a paixão A miseradora O meu coração Eu vou vivo aqui na rádio Isso aqui é a mulher Isso aqui é a paixão A miseradora O meu coração Esse jeito de andar Amorzinho É demais Esse jeito de eu amar Amorzinho É demais Amorzinho Que eu me dar cedo Eu tenho meu Deus Teu chaveiro E não É demais É demais Esse jeito de eu não dar cedo Amorzinho Que eu me dança Amorzinho Amorzinho É demais Chega Amorzinho Isso aqui é paixão Sabe ser a dona Do meu coração Eu sempre digo que é nos bastidores que as coisas acontecem Agora eu posso terminar por aqui Um bom final de semana pra todo mundo Tô partindo mais a programação da Rádio Nova Metrô Continua Beijos Roda de Samba da Nova Metrô Todos os sábados e domingos A partir das oito horas da manhã Você curte o programa Roda de Samba